Música Bem-vindo ao nosso quadro pré-especial e no programa de hoje eu quero voltar a falar sobre o Conan Há umas duas semanas eu trouxe aquele Era do Conan da Valéria e foi horrível E dessa vez eu estou trazendo um Conan que não é Marvel, mas é uma revista que foi lançada recentemente pela Mythos E como eu já tinha falado sobre o Conan, eu tentei ler uma coisa um pouquinho melhor Que foi Conan a Lenda, as Joias de Gualur Que eu não sei exatamente como se pronuncia porque essa língua já morreu faz pelo menos uns 10 mil anos atrás O Conan a Lenda é uma compilação de várias revistas, vários pequenos arcos de histórias Que foram lançadas tanto em one shots nos Estados Unidos como em minisséries pequenas E que, bem, foram compilados em dois TPs e aqui eles estão encadernados só em capa dura Naquele formato da Mythos, bem legal, com uma qualidade gráfica bem grande E esse aqui não é diferente, ele começa com aquele mapa de toda a Ereboriana Inclusive esse mapa foi desenhado pelo Wagner Silva Que é um leitor da Mythos que cedeu o mapa gratuitamente E é um mapa muito legal, então se vocês querem saber mais sobre cartografia fantástica Acho que vale a pena ir atrás desse Wagner Silva E aí depois disso, cada novo conto a gente tem uma pequena introdução Às vezes é um texto da própria revista Às vezes ele dá algumas pistas de quando foi publicado Esses textos introdutórios, que não são necessariamente textos introdutórios Eu queria que tivesse alguma coisa mais parecida com o que a gente encontra em Hellboy Que aí conta o contexto de produção, qual revista original que foi publicado Aqui ele serve mais como início de ambientação para o leitor Do que texto informativo Mas ainda assim tem alguns detalhes, como toda a equipe técnica E esse encadernado vai trazer principalmente três histórias As Joias de Gualur, As Filhas de Midora e A Ilha da Perdição E aí tem vários pequenos contos Que ou eles fazem parte de um desses três contos maiores Ou eles são independentes Começando com As Joias de Gualur Esse texto é do roteiro do Craig Russell Mas é uma adaptação de um conto do Robert Howard mesmo Então ele é o que mais se difere das outras obras Dos outros quadrinhos que foram publicados aqui Inicialmente nos Estados Unidos ele foi publicado em três edições Entre abril e junho de 2005 Mas como foi uma adaptação de um conto do Robert Howard de 1935 Ou que pelo menos foi publicado numa Weird Tales em 1935 Ela foi dividida em quatro capítulos E aí ele fica até meio estranho nessa divisão de 20 páginas Do quadrinho norte-americano da Dark Horse Mas funciona, a história funciona O mais interessante dessa primeira história que dá nome ao encadernado É que, como eu disse, é uma adaptação É o texto do Robert Howard Com uma narrativa gráfica composta pelo Craig Russell Que faz roteiro e arte E tem as cores de Lóvern Kindzierski É um nome super complexo Mas só para vocês terem uma ideia Tem muita caixa de texto Na verdade a aventura se dá por essa narrativa E aí a história em quadrinhos Tem vários diálogos Mas são poucos comparados com a narração em off De ser narrador iniciante Que é o próprio Robert Howard Mas os diálogos mesmo Dá para perceber que eles fazem parte Eles estavam inseridos dentro do conto Quando o conto foi criado E o próprio traço Ele é um traço mais simplificado O traço e as cores são mais simplificadas Claro que não deixa de ser um pouco gordo também Nos momentos necessários E é uma história que eu achei bem interessante Me chamou muito a atenção Por se tratar de um texto de 1935 E ele casar perfeitamente bem com essa adaptação Acredito que algumas partes tenham sido suprimidas Algumas partes tenham sido um pouquinho modificadas Mas essencialmente a gente tem o texto original E ele casa muito bem com a arte do Craig Russell Bem interessante a forma como ele manipulou os enquadramentos Respeitando o ritmo E inserindo quase que a totalidade dos textos originais Bem legal Inicialmente quando a gente pensa em um texto ilustrado Quase que um livro ilustrado Não é o caso Muito do texto original ou do quadrinho perde em ritmo Mas aqui não Os dois estão caminhando muito bem E é bem interessante Essa mitologia que vai levar o Conan Para uma... Essa história de ele ainda é jovem Ele acabou de abandonar a Costa Negra Ele vai em busca das joias de Igualhur E aí nesse reinado Que está em guerra com outros Com outros povos em volta Ele acaba se envolvendo com o que seria Uma antiga deusa Uma antiga princesa Que é... Por magia o corpo dela está preservado Legal Muito bem feita a história Depois a gente vai para uma historinha pequena Chama Troféus Ela é do Tim e do Ben Truman Com arte cores de Mariah Churchland Essa Mariah Ela é a primeira artista A primeira mulher Que faz arte A arte completa Desde o desenho até as cores Com o personagem do Conan Por mais que a vida editorial do personagem Desse cimério Ela tenha já 80 anos Se for contar Desde os livros Poucas mulheres trabalham com o personagem Até 2012 Quando esse conto foi publicado Na verdade esse conto Ele foi publicado numa MySpace Dark Horse Presents Em junho de 2008 Quer dizer Ele foi publicado na versão digital Numa versão digital da revista Dark Horse Apresenta Inclusive essa Dark Horse Apresenta Já foi publicada aqui no Brasil Pelo menos 5 5 edições dela É um compilado de várias historinhas pequenas Que lembra um pouco aquela 2000 AD Que é a revista inglesa Que publica a Juiz Dredge Entre várias outras coisas Mas enfim Antes dessa Mariah Apenas a Judith Hunt Tinha escrito Ou tinha desenhado Conan Hay Entre 86 e 87 5 edições de Conan Hay E a Becky Clunan Ia trabalhar com Rainha da Costa Negra Uma minissérie para Dark Horse mesmo Em 2012 Então são poucas mulheres E isso aqui Ela Ela Traz um traço Bem estilizado Bem diferente A cor mesmo Ela parece uma Uma cor pintada na areia E reflete bem O local Onde o Conan está Que é justamente no meio do deserto Ele chega numa Numa estalagem Pede Pede comida Da estalagem Olha ele com preconceito Tipo um bárbaro Com uma tanga O que ele está querendo comer Na estalagem Que é Teoricamente Isso aqui é uma estalagem super rica E aí ele apresenta Ele dá um elmo Lotado de ouro E vê Nossa meu Como que esse cara está Ele só quer comer Tomar cerveja E comer Dois pedaços de carne Com esse elmo E aí ele começa a contar Várias histórias Sobre as suas aventuras Num entorno Lá desse deserto O deserto de Shen E bem Aqui ele vai trabalhar Principalmente a inteligência Do Conan E é muito Muito interessante Na verdade Como todo encadernado Ele vai explorar O físico Do Conan O físico Do ponto de vista físico Mesmo do ponto de vista Estético A gente olha E vê um cara Enorme Cheio de músculo Mas A vitória dele Sabe Ele matar um monte de inimigo Ele enriquecer As aventuras Ele só consegue Vitória nas aventuras Por causa da sagacidade Da mente dele Da inteligência Super rápida Que ele tem Não à toa Ele sobrevive Anos e anos ainda Antes de morrer Se torna rei Se torna várias Várias personalidades Ao longo do tempo Uma coisa que Bem Um aventureiro Nessa época mítica Da era iboriana Nunca sobreviveria Pensando só com os músculos Aí a gente vai Para uma história maior As filhas de Midora Essa aqui foi publicada Numa edição só Num one shot De 50 páginas No ano Aqui O ano está só no final Em outubro de 2004 E tem o roteiro E a arte final Do Jimmy Palmiotti Com ilustrações Do Mark Teixeira E as cores Da Michane Madsen Aqui o Conan Já é um pouco Mais conhecido Como ladrão Então Num golpe Que ele tenta dar Num tal reino Ele quer pegar Umas joias Ele acaba Levando o golpe Ele tenta dar um golpe Mas ele leva o golpe E é preso Ele é ameaçado Pelo rei A fazer o que ele precisa Para assim Ser solto E não ser morto A missão Do Conan Nesse caso É se juntar Com um grupo De aventureiros Ou um grupo De soldados Desse rei Desse reinado E tal Para salvar Uma garota Filha do rei E bem É uma história Essencialmente De ação Com várias sequências De batalha Bastante Bastante empolgantes Muito sangue Muitas tripas E cabeças Sendo destruídas Das filhas de Midora A gente vai para um conto Pequenininho Que na verdade É a introdução Para outro conto Chama O Beijo dos Mortos Vivos E ela é uma introdução Para o que vai vir Na Conan A Ilha da Perdição O Beijo dos Mortos Vivos Foi publicado Na USA Today.com Em dezembro de 2010 E depois A história mesmo A ilha A ilha sem retorno Ela foi uma ministra Em duas partes Entre junho e julho De 2011 E nessa Nessa história Que foi do Ron Mars Com arte De Bart Sears Roger E. Elliot Na arte final E Mark Roberts Nas cores Eles trazem Uma arte Mais Mais Padrão Para o que a gente Conhece do Conan Eu Na verdade Nem Nem gostei muito Achei as As artes Dos outros contos Mais interessantes Do que essa Mas é uma história legal Primeiro o Conan Ele é contratado Por uma mulher Para levar ela Até um cemitério E aí eles Eles descobrem Que no cemitério Tem um monte de zumbis E no conto seguinte Ou na minissérie No caso Ele está fugindo Da torre Onde vive Essa mulher Porque ela é Ela é uma consorte De um super ricaço De uma cidade aqui E bem Os dois acabam Se engraçando E o consorte O cara O super rico Não gostou muito Que a namorada dele Andou Fazendo brincadeiras sexuais Com esse gigante simério A gente começa Vendo o gigante Fugindo pelos telhados Dessa cidade Em seguida Ele é quase que Sequestrado Por duas irmãs E contratado Para recuperar Um mega tesouro Que fica numa Numa ilha Completamente zoada De uma sociedade Antiga Abandonada Mas que o tesouro Ainda existe A ideia A história Ela é interessante Mas a arte Não me chamou Muito a atenção Não Em seguida A gente termina Com três Pequenos contos Eles são mesmo De oito páginas No máximo E aí a gente tem contos Que vão desde Do Conan Enfrentando o mago O Conan Dando uma De Um espírito Mais paterno Para um garoto Que contrata ele Para Salvar Para se vingar Do pai Que foi morto E o mais Diferente De tudo Que são as aventuras De Bob e Cano Duplo O Jim E a Ruth Keegan Eles juntos Na arte Roteiro Eles adaptam Algumas cartas Uns textos Do Robert Howard Sobre São textos Meio que diário Então Aqui a gente vê A história Do Robert Howard Um pouco Romanciada Por assim dizer Bem interessante Eu gostei Desses 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 contos Dessas tirinhas E foi esse Esse encadernado Tem histórias Bem diferentes São vários Vários autores Trabalhando De uma forma Não cronológica São minisséries Histórias On shots Que foram lançados Nos Estados Unidos Pela editora Dark Horse Com desenhistas E roteiristas Muito Muito bons Trazendo Bem explorando Tudo que o Conan Pode proporcionar E putz Se Se uma coisa Vale a pena Sobre o Conan Que está sendo publicado Agora A gente tem A espada selvagem Do Conan Com as histórias clássicas Tem aquele Omnibus Do Conan O Bárbaro Também são as histórias As primeiras histórias Publicadas pela Marvel Acho que são as 25 primeiras Edições Da revista Conan O Bárbaro Mas As histórias Mais recentes Da Marvel Elas estão Devendo muito Eu li o Conan Do Jason Aaron Não curti muito Mais ou menos Ela funciona muito mais Quando a gente lê De uma forma total Não edição a edição Não mês a mês Mas Todas as outras O que foi publicado Na espada selvagem Na nova espada selvagem O que está sendo publicado Na série de Conan Não está Não está me agradando Definitivamente Ler essa Conan A lenda Valeu Bastante a pena Então Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não está No chapéu do próximo Facebook Me sigam no Instagram No Arroba Presto Gaudio E contem O que vocês gostam do Conan Estão lendo Essa Conan A lenda Essas histórias Da Dark Horse Comentem aqui Se vocês gostam Da Dark Horse Se vocês gostam Da Marvel O que vocês gostam De Conan Gostam do Conan Mais recente Compartilhe o vídeo Compartilhe porque Eu estou vendo que Embora o número de inscritos Não tenha caído E eu agradeço Isso é ótimo Eu queria que ele crescesse Mais rápido Por sinal O número de visualizações Caiu bastante Nos últimos Nos últimos dois meses Pelo menos Eu não entendi por que Como eu disse Não diminuiu O número de inscritos Mas caiu O número de visualizações Meio que Não entendo Qual a A diferença Por que Que isso acontece Não sei se mudaram Os algoritmos Então existe Uma forma diferente Do vídeo Ser mostrado Para outras pessoas E canais pequenos Como esse Vão perder Cada vez mais espaço Então eu peço Para compartilhar o vídeo Para atingir mais pessoas Para mais pessoas Conhecerem o canal E talvez ajude A gente crescer Porque quando vocês ajudam O canal Acaba crescendo junto Eu sempre trago coisas novas Para a gente discutir Nos vídeos Outra coisa que ajuda Bastante o canal É o link da Amazon Esses materiais Da editora Mythos Todos estão Ou grande maioria Pode ser encontrado Na Mythos Então se vocês comprarem Pelo link da Amazon Clicando no link da Amazon Aqui no canal E depois procurando Qualquer coisa Que vocês queiram Nele Ajuda muito Uma parte É revertida Para o Shopping do Presto E ajuda muito A eu tentar buscar Essas outras revistas Que normalmente Eu não compraria Seja porque é caro Seja porque está fora Completamente fora Do meu radar A ideia desse canal É trazer Coisas Que todo mundo Está lendo Mas outras Que não são Tão comuns De se ver Nos canais Do Youtube Que tem Vários por aí Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E agora sim Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau